Os motoristas devem ter cuidado redobrado, porque a partir dessa quarta-feira, a rua Maria Trevisa Tortato, no bairro Novo Mundo, vai ser totalmente bloqueada. Vamos conversar ao vivo com o repórter Luan Azevedo, que tem mais informações. Bom dia, Luan, cuidado redobrado. Então, dos motoristas, explica pra gente como é que vai funcionar esse bloqueio. Bom dia, Giovana, e bom dia a todo mundo que acompanha o Paraná em Pauta, edição da manhã. Como você bem disse, é um bloqueio total na rua Maria Trevisa Tortato. Esse bloqueio acontece mais especificamente no trecho que fica entre a rua Capitão Ernesto dos Anjos Barbosa e a Avenida Brasília. É uma medida necessária, muito por conta das obras de drenagem do projeto Novo Inter 2. O bloqueio começou agora, né, hoje, às 8 horas da manhã e tem previsão de durar cerca de 20 dias. Para quem precisa passar pela região, passar pelo bairro Novo Mundo ali, desvios serão feitos pelas ruas Clara Pouzin, Brasilio Ribas e Maestro Francisco Antonello. Então, eu repito, para quem precisa passar na região, alguns desvios serão feitos pelas ruas Clara Pouzin, Brasilio Ribas e Maestro Francisco Antonello. É importante também destacar que agentes de trânsito vão estar no local sempre orientando os motoristas. E a CETRAN pede também que todos redobrem a atenção às novas sinalizações. Giovana? Luan, e não é só aqui em Curitiba, né, o pessoal que circula aqui pela capital, pela região metropolitana, tem que ter cuidado redobrado, porque hoje também começaram os trabalhos, né, ali de revitalização do asfalto do Contorno Sul, tem que ter atenção redobrada? Tem que ter muita atenção redobrada. Bem lembrado, Giovana, a concessionária Via Araucária, ela inicia hoje as obras de recuperação de pavimento nas marginais do Contorno Sul. As atividades começam no quilômetro 589, sentido São José dos Pinhais, entre 8 horas da manhã e 5 horas da tarde. Devem durar cerca de 60 dias. Por isso, é bom ficar atento à sinalização também e sempre que possível, né, utilizar algumas rotas alternativas ali e verificar também GPS. Hoje em dia a gente tem na mão, no celular, para fazer essas rotas, né. A concessionária também oferece um atendimento 24 horas pelo número de telefone 0800 277 0376. Então, repito, a concessionária, ela oferece um número para quem tiver dúvidas e precisar de mais informações pelo número 0800 277 0376. Volto com você, Giovana. Tá certo, obrigada, Lô, pelas informações. Então, pessoal, tem que ficar de olho, cuidado redobrado. Tchau, tchau, tchau.